Eu também não concordo, eu acho que cada poder tem que estar no seu lugar, o prefeito Samir já tem muito problema para resolver, deixado, tanto na educação como na saúde. Fernando Rodrigo, o Estado deve mais ou menos aí uns 20 anos adotar eleição direta para diretores de escolas, o culpado da escola SEAL está como está é do diretor, o culpado da escola está como está do comandante Rocha, que era a melhor escola estadual da nossa região, é do diretor, o prefeito, ele não pode, ele tem a função dele, deslegis lá no município, não tem como, vereador Rodrigo, não tem como ele se meter em SEAL, que até hoje não foi entregue pela empresa, que teve problema de seriamento básico lá, no Ana Moli, que teve um monte de problema até hoje, não foi entregue. Se você quer reclamar, se quer reclamar, reclame do prefeito de pescaria brava, como vossa excelência desse, que hoje, quem comanda a gerenia e o aluno é de pescaria brava, o governador também não tem culpa, porque dinheiro tem para a educação, e tem bastante dinheiro na educação, agora, eu só estranho, vereador Rodrigo, é querer jogar a culpa de tudo que acontece errado em cima de uma pessoa, é só isso, eu acho que a gente tem que ser um pouco coerente, não estou aqui defendendo, eu só quero deixar bem claro, que se tem culpados, são as pessoas que estão administrando hoje os colégios, porque tem APP, tem recurso próprio, eles tem um secretário de educação, eles tem um diretor da gerência, com várias gerências lá, se eles deixam a escola naquele lugar, para mim, nós não vamos, tentar resolver todos os problemas de Laguna, mas nós temos que deixar um legado, vereador Tavinho, e nós estamos tentando resolver, acho que o prefeito, não pode hoje, qualquer problema, qualquer buraco, agora, escolas estaduais, não pode ser jogado, como foi, desculpa, vereador Rodrigo, o nome do prefeito, acho que todos, são responsáveis, todos os pais, todos os alunos, diretores, sim, eles foram eleitos, eles tem que fazer relatórios, de como está a escola, eu tenho certeza, que a escola SEAL, ainda não foi entregue, porque tem problema, saneamento básico lá, que não foi feito, agora, se tu tem uma casa, quebrou um vidro, tu não arruma, quebrou o segundo vidro, tu não arruma, tu vai almoçar, não, a louça fica suja, chega a noite, vai jantar, deixa lá a louça suja, vai ter um, é, é a mesma coisa o SEAL, se tem uma APP, se tem serviços gerais lá, para que que deixa o mato crescer? se tem um vidro quebrado, por que que não arruma aquele vidro quebrado? agora, nós fomos, gelial, contemplado, com duas escolas, e a terceira agora, o gerando coelho, uma das mais bonitas da nossa região aqui, onde, né, a gerei, a tua, só não pode, eu acho que é injusto hoje, né, jogar a culpa no prefeito, eu acho injusto isso, a minha opinião, acho que o Samir, está tentando, resolver, imenizando, quase todos os problemas, mas, eu fico assim, é, apreensivo, né, com muitas coisas que acontecem, e eles jogam culpa no Samir, jogam no Keck, no Dudu, no Geliel, não é assim, a gente está aqui, para tentar ajudar, é, vereadora Deise, a gente está aqui, para tentar, cadê, mora mais um cachorro, vamos dizer que foi culpa da, da vereadora Nádia, não é assim, pessoa que mais, luta pela causa animal, é, tem um cachorro lá abandonado, é, é culpa da Nádia, não é assim, acho que a gente tem que ser coerente, acho que a gente tem que estar junto, acho que a nossa função aqui no plenário, é fazer a nossa cidade de Leal, crescer, ganhar mais, né, e a gente tem que ser coerente, não é assim,